Oi pessoal, tudo bem? Hoje estou aqui para fazer resenha de mais um produtinho, dessa vez é de um demaquilante, de uma loção demaquilante, da Neutrodina, é esse produto aqui, é um produto bem legal, é o Deep Clean, limpeza profunda, ele diz aqui que remove maquiagem à prova d'água e ele tem 200ml. Bom, o que eu tenho para falar desse produto aqui? Bom, esse produto aqui, ele não é uma forma oleosa, porque ele é em creme, então para mim já é uma vantagem, eu gosto muito dos demaquilantes dessa forma. Como que eu aplico ele? Eu passo uma quantidade generosa de creme do produto nas mãos e massageio como se fosse um hidratante mesmo, massageio pelo rosto todo, posteriormente eu pego um algodão e vou retirando o produto. Dependendo da quantidade de maquiagem, eu faço isso duas vezes, e esse produto aqui, ele retira muito bem a maquiagem, ele só não retira bem a maquiagem à prova d'água, para mim, realmente, para essa funcionalidade não teve resultado. Ele é um produto que não tem cheiro, não tem cheiro forte, é um cheiro agradável. Eu não posso mostrar para vocês, porque, mais uma vez, esse produto de shank já acabou. A duração dele é maravilhosa, eu acho que eu tenho ele há uns dois anos e realmente ele durou muito. Até, na verdade, ele durou muito, porque logo no início que eu comecei a utilizar esse produto, não sei o que aconteceu, se foi uma reação alérgica ou alguma reação com algum produto que eu usava na época, mas eu parei de usar ele um tempo, porque toda vez que eu aplicava ele no meu rosto, eu tinha sérios problemas de ardência, ele doía muito o meu rosto e me irritava, me dava uma irritação, então eu fiquei um tempo sem usar. E depois eu achei ele perdido nas minhas coisas e resolvi provar novamente e deu certo. Dessa vez eu não tive irritação, então eu continuei usando ele até o final. Então eu não sei o que aconteceu naquela época, mas eu não tive esse problema, então é bom que você puder testar esse produto antes de comprar, porque talvez em contato com algum outro produto ele realmente dê irritação na sua pele. Mas ele é um produto muito tranquilo, ele tira a maquiagem bem, ele cumpre o papel a que se dispõe. O custo dele é, aqui eu tenho até o preço, R$19,89 eu paguei na época, ou seja, menos de R$20,00. Um demaquilante muito legal, que funciona, realmente tira o produto de uma marca muito boa, que é a Neutrodina. Um produto relativamente grande, 200ml, então você vai conseguir utilizar bastante tempo, por mais que você use maquiagem todos os dias. Então é isso, e é bom indicar para quem tem peles oleosas, porque como a forma dele não é oleosa em creme, ele tem a tendência a não dar tantas acnes nas pessoas. Certo, gente? Acho que era isso que eu tinha para falar desse produtinho aqui, é um produto bem legal mesmo, eu indico. Então se você quer um demaquilante barato, e bom, esse aqui é uma ótima opção. Tá bom, gente? Então é isso, beijo e até a próxima. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto